No quadro Uma em Ponto de hoje a gente fala de saúde. É que um laboratório aqui de Itajaí é um dos únicos do país que vai oferecer exame inovador e de graça para diagnóstico do câncer de pulmão. Para falar sobre esse assunto a gente recebe hoje aqui o diretor médico, doutor Clóvis Klock. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu fico muito feliz quando a gente pode trazer uma boa notícia relacionada à saúde, né? Eu acho que todo momento é o momento de a gente trazer inovação. E quando a gente fala nesse centro que vai fazer esse tipo de exames, é um grande passo para a nossa região, é ou não é, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente fala em câncer, câncer é uma palavra que traz um desespero para as pessoas. E o que a gente está tentando hoje no tratamento e no diagnóstico de câncer é trazer esperança. E para o câncer de pulmão, onde nós temos uma sobrevida muito baixa, nós tínhamos com os tratamentos convencionais, com as novas terapias, especialmente com a imunoterapia, a gente consegue hoje ainda prolongar muito a vida desse paciente. E o ideal seria curá-lo, mas ainda nós não estamos conseguindo. Mas conseguimos dar uma qualidade de vida muito boa para esse paciente e botar ele de volta ao seio familiar e organizar a sua vida. Quando a gente fala num laboratório que é especializado em fazer alguns exames específicos para detectar algumas mutações de alguns cânceres de pulmão, isso está falando diretamente com o público que tem câncer de pulmão? Ou é para ter mais algum outro público que abrange? Não. Esse exame que nós estamos trazendo, inovador, é para câncer de pulmão. Mas o nosso serviço, ele diagnostica todos os tipos de câncer. E, inclusive, nós temos, além dessa novidade, que é o PD-L1, nós trouxemos também para a região um equipamento que é para a diferenciação de todos os tipos de tumores, que é a imunohistoquímica automatizada, que era um exame que anteriormente ia para São Paulo, onde demorava 30, 40 dias para ver o resultado, e conosco o exame sai possivelmente no dia. Um dia ou dois dias nós levamos para diferenciar o tipo de tumor. Para você ter uma ideia de como é importante esse novo laboratório, muitos desses exames, por exemplo, relacionados ao câncer de pulmão, mais especificamente, eram feitos só no Rio de Janeiro, em São Paulo, demorava muito tempo para voltar, e com um custo altíssimo. E agora esses exames estão disponíveis à população de graça, né, doutor? Isso. Esse especificamente, o PD-L1. Esse, ele está sendo colocado, são seis centros no Brasil que dispõem desse exame. Nós somos um dos centros, a nível nacional, então nós somos referência para a região sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os outros exames para diferenciação de outros tipos de câncer de pulmão, de outros tipos de câncer, não só o de pulmão, nós também fazemos aqui. E a gente atende vários tipos de convênio também, o público privado. Às vezes a pessoa, a gente fala em exame, a pessoa fica com dúvida, né? Ah, mas como é que é o procedimento? Na verdade, o que o laboratório vai fazer é a segunda parte, né? O procedimento de biópsia, por exemplo, é a primeira parte do exame. É a primeira parte, que nós também fazemos, a primeira parte do exame. Então, o laboratório de patologia, ele é diferente de laboratório clínico. Então, o laboratório de patologia é um laboratório médico. Nós trabalhamos com tecido humano, proveniente de biópsia, o preventivo de câncer de colo uterino, que também nós trouxemos para a região. Uma técnica inovadora, que é o preventivo em meio líquido, aonde, em vez de colocar na lâmina, é colocado num frasquinho as células do preventivo. E isso é possibilidade de fazer depois outros exames biomoleculares, inclusive para detectar se tem o HPV. Olha que incrível. Doutor, muito feliz em saber dessa novidade, que a clínica está aqui. Que o laboratório vai trazer esse benefício todo para a população da região e do Sul como um todo. E suas considerações finais? Eu acho que a gente tem que trabalhar com tecnologia. É o que a gente sempre fala. A patologia, a anatomia patológica, ela mudou muito nos últimos 20 anos. Nós temos serviço no Rio Grande do Sul, já trabalho há quase 20 anos. E nesses 20 anos, o que a gente trouxe foi qualidade. A gente tem que trazer esperança para o paciente com o diagnóstico de câncer. Trazendo inovação e tentando buscar a cura dele. Está certo. E é isso que um exame mais específico vai trazer. Uma possibilidade de tratamento mais específico também. E é isso que a gente espera. É o que a gente busca. Obrigada, doutor, pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Legenda Adriana Zanotto